Oi gente, receita de hoje é um brigadeiro de abóbora com coco daqueles assim, deliciosos das galáxias o meu doce predileto da vida então amo muito tudo isso vou fazer aqui uma versão diferente essa receita eu peguei de um menino que eu acompanho pelas redes sociais eu acho o trabalho dele muito maravilhoso chama Vitor Corrêa até vou deixar aqui no descritivo do vídeo o site dele que foi onde eu peguei e o trabalho dele é muito maravilhoso eu acho que quando a gente tem inspirações e pega receita de outras pessoas vale muito a pena a gente deixar aqui registrado que essa receita é da outra pessoa então fica aqui o meu registro e eu achei muito maravilhosa e vou compartilhar com vocês para o brigadeiro é muito simples né gente leite condensado é a base aqui no canal a gente já fez um leite condensado fake então se vocês quiserem fazer o de vocês em casa vai lá no vídeo, assiste porque é muito fácil de fazer e fica idêntico ao tradicional só que com a vantagem, menos açúcar primeiro a gente vai cozinhar abóbora nós vamos cozinhar abóbora cerca de 100 gramas de abóbora qualquer uma que você quiser usar de preferência as mais adocicadas você cozinha em água fervente até elas ficarem bem macias depois disso você escorre a água e espreme feito o purezinho, agora a gente vai para a panela fazer o nosso brigadeiro vamos colocar 395 gramas de leite condensado o equivalente a uma latinha de leite condensado ou a mesma medida do leite condensado caseiro que vocês forem fazer vamos colocar os 100 gramas de abóbora vamos colocar também uma colher de sopa de manteiga isso é opcional, quem não quiser usar manteiga não precisa vamos colocar duas colheres de sopa de coco ralado seco agora a gente vai levar tudo para o fogo e vai cozinhar até esse brigadeiro soltar inteiro do fundo da panela ponto de brigadeiro mesmo depois disso a gente vai colocar num prato vai cobrir com filme plástico e vai levar para a geladeira para a gente conseguir enrolar depois que ele estiver bem firme e gelado bastante a gente tira e nós vamos enrolar para ficar em formato de abóbora que foi como eu vi que o Vitor fez a gente vai enrolar pode untar a mão com um pouquinho de água não precisa ser manteiga, a gente coloca um pouquinho de água nas mãos e aí a gente vai fazer as bolinhas e dar uma leve achatada no meio depois disso com o palito a gente vai marcar como se fosse aquelas dobrinhas da abóbora marca de um lado e marca do outro e para finalizar a gente vai passar esse nosso brigadeiro em um pouquinho de açúcar cristal orgânico e finaliza com cravo por cima fica igualzinho uma abóbora gente, é muito fofa essa receita eu amei, pirei, tomara que eu consiga fazer igual isso a Globo não mostra, né? então é isso gente, esse foi o nosso brigadeiro de abóbora com coco delicioso das galáxias e por aqui assim se vocês gostaram do nosso vídeo deixa aqui o seu like compartilha com os amigos pelas redes sociais ativa as notificações no sininho se inscreve no nosso canal vamos bater logo esse um milhão e a gente se vê numa próxima receita acabou o feio entendi eu odeio tirar foto você sabe eu odeio 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 Obrigado.